A partir de agora, os artesãos e os trabalhadores manuais já podem sair da informalidade e contar com os benefícios previdenciários. Hoje foi publicado no Diário Oficial o lançamento das carteiras desses profissionais. É com esta carteira que os artesãos vão participar das ações do programa do Artesanato Brasileiro, como os cursos de capacitação, feiras e eventos de comercialização. Para ter direito à carteira, o artesão deve ser brasileiro ou estrangeiro com situação regularizada, morar no estado onde realizar o cadastro, ter idade igual ou maior de 16 anos, além de identidade e CPF e apresentar duas peças prontas de cada matéria-prima. Ganham a formalização, o reconhecimento do seu trabalho, na verdade. E com isso ganham, obviamente, a cobertura previdenciária, que é uma expectativa, a seguridade social para todo cidadão brasileiro que participa da economia formal. E também ganham acesso a todo o pacote de suporte e de fomento do programa do Artesanato Brasileiro. O governo espera que em 12 meses, mais de 200 mil artesãos saiam da informalidade. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a partir de amanhã, o artesão interessado em tirar a carteira pode procurar a coordenação do estado onde mora para solicitar o documento. A lista de endereços das coordenações está disponível no site do Ministério, no link do programa do Artesanato Brasileiro.